Era minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu Orvalho das manhãs, cobrindo as flores E um raio de lua que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola, a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar